Olá fãs de futebol, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que está vendo mais um vídeo do canal, Vasco sofreu no jogo contra o Nova Iguaçu e ficou em 1x1. Muitas bolas na trave, muitos lances perigosos, mais uma vez o Vasco não vem se dando bem aí contra fracos adversários. Debate esportivo, antes deixe o seu comentário, o seu like pra ajudar o canal a crescer. Os créditos do vídeo ao troca de passes do Sport TV. Seguiu a classificação nos pênaltis da forma que foi, mentalmente era pra estar mais forte, né? Mas e o desgaste físico, né? E aí você enfrenta o Nova Iguaçu, que não foi segundo colocado do campeonato carioca à toa. O Nova Iguaçu arrumadinho, o Nova Iguaçu muito bem treinado, o Nova Iguaçu que sabia o que queria dentro da partida. Então assim, teve algumas coisas que o Vasco precisa melhorar, principalmente em termos defensivos. Eu acho que o Vasco dá muito espaço, o Vasco não é tão intenso na marcação, mas sem mérito do Nova Iguaçu. Sem dúvida, não à toa você classificou na segunda colocação. Tem inclusive a vantagem de dois resultados iguais. O próximo empate na semana que vem, no próximo final de semana, é o Nova Iguaçu que se classifica a decisão do campeonato carioca. Vem fazendo um grande trabalho também nesse campeonato estadual. Vamos mergulhar então um pouquinho no que foi essa partida? Nossa cabine lá no Maracanã está prontíssima pra participar com a gente aqui nesse troca de passes. que fizeram a transmissão que você acompanhou aqui no Sport TV, Luiz Carlos Júnior, Eric Faria, Paulo Nunes, prontinhos pra participar com a gente. Porque se o jogo de quinta-feira já deu algumas pistas de que esse time do Vasco tinha problemas, acho que hoje ficou evidente, hein Luiz? A situação, o trabalho do Ramon Dias essa semana não vai ser fácil, meu amigo. Boa noite pra você. Boa noite Camila, alô Lino, alô Rick. Tem uma situação, hein? O Nova Iguaçu tem muito, 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 muito mérito. É um time importante, é um time que jogou bem, é um time que... Bom, tem uma engasgada aqui no muito mérito. Ok, recuperar, retoma, rebobina. O Nova Iguaçu é um time, Camila, que tem muito mérito também, que fez ótima campanha, terminou na segunda colocação, enfim. O Nova Iguaçu fez um jogo duríssimo, eu acho que finalizou mais. Mas o Eric e o Paulo disseram que no primeiro tempo o Nova Iguaçu merecia a sorte melhor e no segundo tempo perdeu grandes chances com o Carlinhos, não Eric? Sem dúvida, boa noite Camila, Rick, Lino, boa noite pra todo mundo. Foi um grande jogo, um jogo de caráter decisivo mesmo. O Nova Iguaçu encarou esse Maracanã de forma muito bonita, assim, pra um time pequeno jogar contra 60 mil pessoas, contra um time grande no Maracanã. E propôs o jogo, não ficou na retranca. Atacou o Vasco quando tinha que atacar, marcou o Vasco quando tinha que marcar, enfim, saiu na frente, chutou bolas na trave. Se um time tivesse que ganhar hoje, na minha opinião, seria o Nova Iguaçu, pelo que apresentou, e o Vasco com uns velhos problemas desse início de temporada, dando muito espaço na frente da área. O Ramon Dias mexe nas peças, mas não troca esse esquema com três zagueiros. Só foi desfazer depois, quando tomou o primeiro gol, e aí pôs o Adson no lugar do Léo, e assim mesmo, o espaço no meio continuou. Tanto que o Nova Iguaçu continuou criando, o Carlinhos teve mais chances de ampliar o placar. Enfim, acho que o Ramon Dias vai ter uma semana agora, pra tentar entender o que que tá acontecendo nesse Vasco, que não consegue ser consistente, não consegue marcar muito bem os adversários, né Paulo? Exatamente, boa noite Camila. O novo Carioca, né, da equipe, eu acho que o Vasco tem uma dificuldade, além de tudo isso que você já citou, Eric, né, coletivamente, de organização, principalmente no setor do meio campo, ele teve uma dificuldade hoje incrível, que foi o desgaste físico e mental do jogo anterior. Esse jogo veio junto com o Vasco pra cá, a desconfiança do torcedor, trouxe, né, a força pra esse time do Nova Iguaçu, que me surpreendeu. Eu já tinha visto o Nova Iguaçu jogando algumas vezes, mas hoje, dentro do Maracanã, teve no começo uma dificuldade, né, por alguns jogadores até jogarem a primeira vez no Maracanã, num jogo de semifinal, mas depois tomou conta do jogo o Carlos Vitor, estrategicamente, né, sabendo que o Vasco tem dificuldades no setor do meio campo, ele povoou esse setor, trabalhou muito bem a bola, circulando de um lado pro outro, sem ter pressa, tinha jogadas, né, com capacidade de infiltração, como tem o Carlinhos, em velocidade, né, teve oportunidades, né, mais claras de gol do que o Vasco, conseguiu controlar o jogo quando tinha que controlar, acelerar quando tinha que acelerar, enfim, foi o Nova Iguaçu que me chamou muita atenção, e no segundo tempo o Vasco conseguiu, com as mudanças, levar um jogador que pra mim é o diferencial da equipe pra perto da área, que é o Pae. O Pae jogou muito como um ponto esquerdo, praticamente, quando ele vai pra dentro, Luiz, com a capacidade que ele tem de aproximação, né, do Verrete, né, de circular essa bola, e principalmente de finalização, o Vasco melhorou, teve condições até de empatar o jogo. E coincidentemente, eu não sei se o Rick, o Lino e você, Camilinha, concordam comigo, mas nesse momento que o Pae começou a ir pro meio e ter mais a bola, foi quando o Carlos Vitor tirou o Iago do jogo, e o Iago era o melhor, na minha opinião, o melhor jogador do Nova Iguaçu, jogador que criava, que prendia a bola, que fazia o jogo, distribuía o jogo, acionava o Carlinhos como no lance do gol, enfim, e pôs num jogador mais de marcação, que foi o Ronald, o Nova Iguaçu chamou um pouco o Vasco pro seu campo, o Vasco, time grande, maracanã cheio, e se atira mesmo, com força, com vontade, vai na base da pressão, acabou achando o gol de empate numa bola parada, mais uma vez o Pae na bola e o Piton de cabeça, enfim, um a um, tudo aberto, a gente vai pro segundo jogo, com o Nova Iguaçu com a vantagem de poder empatar, o Vasco vai precisar vencer o Nova Iguaçu, no terceiro confronto entre eles, nesse campeonato, pra poder avançar pra decisão do campeonato carioca. Camila, você tem o número total de finalizações do jogo, Camila? Acho que o Rick, a gente tinha visto até o final do, meio do segundo tempo, eram 23 finalizações do Nova Iguaçu, mas tem atualizado aí, Lino? 26. 26? 26, o número total do Nova Iguaçu, né? Chegou o momento no jogo que tinha 42 finalizações no jogo, né? 16 do Vasco, então? Perto. E 26 do Nova Iguaçu? 26, 23 no que eu tenho aqui. É, deve ser isso mesmo, Lino. Então são 49, né? 23, 26, são 49 finalizações totais no jogo de hoje, de fato, muitas chances. Muita coisa! E até, acho que a gente tá vendo os melhores momentos, e aí em cima já do que Paulo e Eric falaram, Rick, as chances até mais claras do Nova Iguaçu, porque a gente não tá contando como chutes a gol, por exemplo, as bolas na trave. Foram quatro bolas na trave do Nova Iguaçu durante toda a partida, fora a atuação do Léo Jardim. A gente até brincava nos bastidores, né? Melhor em campo, a trave, segundo o Léo Jardim. Foram algumas chegadas do Nova Iguaçu com muito perigo e duas do Carlinhos, que você brincou que jogador não dorme depois de balanços como esse, né? Quantas finalizações do Nova Iguaçu? 26. Dessas 26, 12 foram defesas do Léo Jardim. Só pra você saber a importância do Léo Jardim pra esse jogo. Mais 50%. Então, assim, o Paulo trouxe uma... Que absurdo, né? O Nova Iguaçu, um time pequeno e com pouco investimento, dá um baile no Vasco. E o Vasco não é de hoje, né, que tá apanhando. Tá na hora de melhorar o time. Vai sofrer muito no brasileiro. Uma informação importantíssima, eu falei aqui no começo sobre esse desgaste mental, principalmente do jogo de quinta-feira. O Eric foi cirúrgico em trazer que tem muito, muito a melhorar, principalmente nesse meio campo do Vasco. Ele pode, sim, o Ramon Dias optar por jogar com dois atacantes, não tem problema nenhum. Desde que ele tenha o sistema defensivo muito bem equilibrado, porque senão o Vasco vai continuar sofrendo. O Vasco vai continuar dando espaço. Os times que jogam contra o Vasco sabem qual é o caminho pra chegar a um gol mais rápido e de maneira até mais fácil. Então, assim, algumas coisas, né, o Ramon Dias vai ter que trabalhar pra esse segundo jogo, vai ter que trabalhar pra decorrer da temporada do Vasco, mas eu acho que, mais uma vez, o Léo Jardim salvou o Vasco. Quer ver, Camilo? Se você fizer dupla de atacantes, e foi o que aconteceu hoje, o Nova Iguaçu marca com dois zagueiros, não usou ninguém em sobra. Você fica no Mano a Mano ali. O Vasco matou a sobra de zaga do Nova Iguaçu. No Mano a Mano podia fazer alguma coisa, mas em compensação lá atrás, o Vasco tem três zagueiros pra marcar um centro-avante. É natural que no meio de campo o Nova Iguaçu tenha mais jogadores, vai ter dois a mais. Porque primeiro o Vasco matou a sobra. Ficou com dois contra dois no ataque. Depois, no fundo do campo, o Vasco tem três pra marcar um. Sobrou o Nova Iguaçu no meio-campo. Era uma questão numérica. Sair dos três zagueiros era fundamental pro Vasco. Demorou pra fazer isso. Não à toa finalizou muito de fora da área no início do jogo o Nova Iguaçu, já sabendo que o Vasco tinha essa dificuldade, esse espaço ali na entrada da área. Agora, tô vendo a participação aqui dos torcedores lá. Estão um pouquinho na bronca com a questão da linha de empreendimento que você viu aí nos melhores momentos. Foi traçada em nenhum jogador, seja do Vasco ou do Nova Iguaçu. Mas PC Oliveira estará aqui já já no troca de passos. Vai tirar essa e outras dúvidas, trazer erros e acertos da arbitragem nessa rodada aí de campeonatos estaduais pelo país inteiro. Então, acalma-se. Vamos falar disso também. É importante. Mas tem um torcedor, vou levantar aí, Luiz, pro Paulinho e pro Eric também, falando aqui, tá meio na bronca um pouco o Cassiano. Tá dizendo que o Vasco deixou pra oscilar logo nos jogos decisivos. Dom Ramon precisa rever seus conceitos. Eu não sei se é nos jogos decisivos, mas sem dúvida, quando a qualidade dos adversários foi superior, o Vasco tá tendo dificuldade. A gente já repete isso aqui inúmeras vezes, inúmeras vezes, que o Campeonato Paulista é um campeonato que dá mais competitivo, de maior qualidade técnica, que o Campeonato Carioca. Mas hoje me arrisco a dizer até que o Nova Iguaçu é um time mais organizado que o Água Santa. Foi um adversário hoje até mais difícil durante a partida do que foi na quinta-feira contra o Água Santa. Só que mesmo assim, alguns problemas se repetiram na última quinta-feira. E acho que até novos. A questão dos dois atacantes, a entrada do Clayton, ela faz com que o Vasco até ofensivamente crie menos do que criou na quinta-feira. Defensivamente, continua dando espaço e chega com menos perigo, talvez não menos, mas com menos perigo ao gol adversário. Ramon vai precisar entender esse equilíbrio do time, né? Eu concordo com o que o Eric falou na abertura da transmissão. O Eric falou o seguinte, ele não tiraria o Adson. E o Adson entra bem no segundo tempo. Foi meio surpreendente mesmo a substituição. Eu não achei nem que o Clayton tenha jogado mal. Não, não. Individualmente o Clayton foi bem. Mas aí você mexe no sistema. Como o Lino falou, você tira a sobra do Nova Iguaçu. Mas se você tem três zagueiros atrás marcando um atacante, o buraco no meio ia continuar. E as mexidas dele no intervalo não fizeram com que o Vasco consertasse esse problema. Porque ele manteve os três zagueiros, só trocou os dois volantes, né? O Zé Gabriel e o Galdames, entraram o Matheus e o Esforça. Ou seja, a mudança, ela aconteceu nos nomes, não na forma do Vasco jogar. O Vasco só foi mexer no jeito de jogar quando tomou o primeiro gol. Quando o Ramon Dias sacou o Léo e pôs o Adson no jogo e aí empurrou um pouco o Nova Iguaçu para trás. Mas o que acontece é o seguinte. No jogo contra o Marcelo Dias, ele pôs o Medell num determinado momento do jogo como um volante. E conseguiu igualar a questão no meio-campo. Você conseguiu mexer sem substituir. Sem substituir. E ele não fez mais isso. E no jogo de hoje ficou claro que esse buraco no meio ia atrapalhar o Vasco como atrapalhou. E a gente fala do buraco, né? Sempre na marcação, mas também na criação. Muitas vezes no primeiro tempo, isso também aconteceu no jogo da Copa do Brasil, contra o Água Santa, em que o Zé Gabriel e o Galdamos recebem essa bola de costa. E sempre pressionado. Então tem a dificuldade, além da marcação, que é nítido e claro, tem a dificuldade na construção de jogo. O que é que fez hoje também o Nova Iguaçu? Ele dobrou pelo lado, né? A marcação. Sabe que o Vasco sai muito pelos lados? Com o Paulo Henrique pelo lado direito e com o Lucas Piton pelo lado esquerdo, ele dobrava a marcação. Então o Vasco não teve saídas pelos lados. Que é onde tem a jogada para o cruzamento, para os dois atacantes. E a dificuldade foi essa que o Vasco teve no jogo inteiro. É, infelizmente o Vasco está encontrando muitos problemas aí no time. Jogadores, carência de posições. Está dando muita brecha aí para os adversários e não está conseguindo jogar como era para ser. Então está na hora do Ramon Dias mexer melhor no time aí, porque está uma confusão e não está se entendendo nada. Mais uma vez o Vasco sofreu que o Nova Iguaçu jogou melhor que o Vasco. Ele teve mais bola na área do Vasco do que do Vasco do Nova Iguaçu. E é isso aí. Espero que gostem do vídeo. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.